Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse ondulado aqui, que é um ondulado super praiano, tem uma cara assim de que você acabou de sair da praia. E é um penteado super fácil de fazer, você vai precisar apenas de um produto. E esse também é um penteado que se você quiser, você pode ou não usar o secador. Bom, agora que eu já lavei meu cabelo, vocês podem ver que ele tá um pouquinho úmido, eu vou usar o Elastic Form da Trans e é um mousse de fixação super leve. Ele não é aquele mousse muito grudento, sabe, que fica impregnado no cabelo, mas ele define e modela e dá uma textura muito boa pros fios. Facilita demais na hora que a gente vai fazer o nosso enrolado ou o nosso ondulado. Ele é muito prático de usar, você só vai precisar dar dois pumps na mão e vocês podem ver que é pouquinho o produto, mas ele já vai conseguir espalhar super bem. E eu vou selecionar algumas mechinhas do cabelo e ir passando. Eu gosto de passar já fazendo esse movimento aqui, ó. Depois que você passar o produto no seu cabelo, você vai sentir que ele vai ficar um pouquinho mais grudento. Ele tem que dar uma textura a mais pra poder fixar o seu ondulado. Quando eu sentir que ele estiver um pouquinho mais seco, eu vou vir com o auxílio do secador, mas não muito quente, só pra acelerar um pouco o processo. E depois, eu vou vir com o auxílio do cabelo, Depois de secar o cabelo, esse é o resultado das nossas ondas mais praianas, mais soltinhas. Ela é propositalmente bem bagunçadinha, né? Não tem uma ordem. Fora que dá um volume super legal. Eu amo cabelo com volume. E se for do seu gosto, você pode fazer um penteado super delicado, que você só vai precisar de uma fivelinha como essa. É pegar uma seção da minha franja aqui. A ideia é que fique bem empolgadinha pra combinar com o nosso penteado. E aí, ó. E esse é o nosso penteado. Vocês podem perceber que ele tem uma cara meio nada, parece que você saiu da praia. Mas você usou aquele truque de mestre, que é o mousse de fixação da Trans. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não deixem de conferir mais dicas de como usar os produtos da Trans. Um beijo e até mais.